Acompanhe tudo ao vivo na minha Twitch e veja os melhores momentos aqui no YouTube. Vamos nessa! Acompanhe tudo ao vivo na minha Twitch e veja os melhores momentos aqui no YouTube. Acompanhe tudo ao vivo na minha Twitch e veja os melhores momentos aqui no YouTube. Pô, caralho, como assim azar, filho? Acompanhe tudo ao vivo na minha Twitch e veja os melhores momentos aqui no YouTube. O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é? 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 O que é?